Olá, pessoal. Um prazer estar aqui hoje com vocês, onde eu vou ter aqui um convidado especial. Queria agradecer a presença do querido Tony Martins, presidente da IBM no Brasil, que hoje vai dar uma aula para a gente falar bastante sobre o futuro do mercado de tecnologia. Tony, seja bem-vindo. Obrigado, Tiago. Prazer estar contigo aqui. Obrigado pela oportunidade de falar de dois temas tão atuais, a crise e o mercado de tecnologia, como nós podemos usar essa tecnologia e o avanço da transformação digital a nosso favor. Você acredita que para o futuro, Tony, cada vez mais, então, quem não passou pela transformação digital antes, agora está sendo forçado a adotar essas políticas de cloud, por exemplo? Sem dúvida, quando a gente olha, te dá um dado, hoje, ao redor de 20% a 25% do processamento computacional está na nuvem. E é o que a gente chama hoje de um processamento ainda mais simples, aplicações mais simples, cada vez indo para aplicações mais de missão crítica, complexas, workloads complexos para cloud. A nossa expectativa é que nos próximos três a quatro anos, esse número se investe em operações das empresas indo para esse mundo de cloud, que é um mundo muito mais flexível, muito mais dinâmico e muito mais escalável. Um dado interessante, quando a gente fala de cloud, é que hoje você ainda tem empresas que trabalham com uma ou duas clouds, e clouds públicas para esses workloads mais simples. O que a gente vai ver no futuro são alguns atributos muito interessantes para essa nova cloud que trabalha na missão crítica e que vai ser muito mais pervasiva nas empresas. Ela vai ser, você vai ter múltiplos ambientes de cloud, o que a gente chama de multi-cloud, elas vão ser híbridas, então você vai ter clouds públicas, clouds privadas, trabalhando e conectadas com ambientes do que a gente chama de on-premise, ambientes locais, nos data centers locais. Elas vão ser abertas, então você vai ter cada vez mais múltiplos ambientes, dispositivos conectados nessas clouds, elas têm que ser gerenciadas, porque cada vez mais que você tem aplicações que são de missão crítica e fundamentais para a nossa vida pessoal e profissional, elas precisam ser gerenciadas e precisam ser estáveis, cada vez mais estáveis e seguras. O mundo indo para o, caminhando para o mundo virtual e cada vez mais digital, você precisa de segurança como um atributo fundamental. Então essas clouds, elas vão ter, na nossa ponto de vista, cinco atributos importantes. A mesma coisa em inteligência artificial, fala-se muito de inteligência artificial, hoje muito voltada ainda para o atendimento, os famosos chatbots, mas a evolução da inteligência artificial, e a gente entende que hoje as empresas, elas são orientadas a processos e aplicações, no futuro você vai ter a empresa cognitiva, que é a inteligência artificial pervasiva pela empresa. Hoje existe, na nossa visão, e já dados comprovados, uma penetração de 4% a 5% da inteligência artificial nas empresas, o que ainda é muito baixo. Então nos próximos anos também essa inteligência artificial, ela tende a crescer o uso da inteligência artificial, não só para o atendimento, mas para que você tenha operações mais eficientes, o seu precoce operacional mais eficiente, para que você tenha uma colaboração entre os seus profissionais, colaboradores, seja os colaboradores da empresa ou de empresas parceiras. O uso de inteligência artificial para você gerar mais conveniência para o seu consumidor final, gerar mais personalização para o seu consumidor final. Quer dizer, esses atributos também da inteligência artificial vão estar cada vez mais presentes. E uma inteligência artificial que seja, eu acho, que dois atributos fundamentais, humanizadas, Então, quanto mais nós tenhamos a inteligência artificial madura nas empresas, mais humanizada e individualizada, né? São dois atributos que ainda não estão muito presentes em algumas empresas que começam a tatear esse mundo da inteligência artificial. Então, individualização e humanização são duas características que vão ser cada vez mais relevantes. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Egito. Deixa eu dar um play aqui na pergunta dele. Bom dia, Tiago. Bom dia, Tony. Eu sou o Egito Oliveira, membro do Comitê Executivo Procurement Club. E gostaria de saber até que ponto vocês entendem que os profissionais, os executivos que hoje estão nas empresas, estão preparados para liderarem a transformação digital em seus negócios. Aguardo o retorno de vocês. Obrigado, Egito. Obrigado, Procurement Club, pela pergunta. Esse é um tema que eu diria que é um pilar fundamental quando a gente fala de reinvenção digital. Eu gosto de chamar reinvenção e não transformação, porque, na nossa visão, a evolução com essas tecnologias exponenciais, ela não é linear, ela é exponencial. E o tema de transformação, ele está muito mais em uma conectação linear, gradual. E o que a gente vê daqui para frente, e cada vez mais, é uma mudança exponencial. Então, um dos pilares fundamentais é a preparação. Preparação dos seus profissionais em todos os níveis. Muitas vezes também existe uma visão equivocada de que são só os níveis técnicos e gerenciais. Você precisa de todos os níveis, os níveis executivos, o board, os boards, o conselho, muito mais conhecedores, tanto do ponto de vista de amplitude, como profundidade das possibilidades que você tem de uso da tecnologia para repensar a sua operação, seu negócio e a jornada do seu cliente. A nossa visão tem muito caminho para percorrer. Eu queria dar alguns exemplos. Na própria IBM, e muito caminho para percorrer em algumas dimensões. A dimensão conhecimento é uma, a dimensão cultura é outra e a dimensão liderança é uma terceira dimensão. Atacando cada uma delas, a dimensão conhecimento em todos os níveis é fundamental que você conheça essas tecnologias, mas não com conhecimento que hoje a gente vê em muitas organizações e muitos profissionais, um conhecimento raso. Por exemplo, você falar que inteligência artificial, eu tenho um chatbot. Inteligência artificial vai muito além. Ela vai muito além do atendimento. Ela tem toda uma capa de capacidade de aprendizado, de máquina. Ela tem toda uma parte de simulação do pensamento humano, que são as redes neurais. Ela tem toda uma capa de como você usa isso para repensar e aumentar a sua eficiência e produtividade nas suas operações do dia a dia. Então, falando um pouco dessa primeira conhecimento, a gente ainda vê muito espaço para os profissionais e empresas. E aí eu queria mais uma vez ressaltar a importância de eventos como esse, que o Thiago está nos proporcionando, para você aumentar o conhecimento. Na própria IBM, nós tínhamos há três anos atrás o que a gente chamava de Think40, que eram 40 horas de estudo e de aprendizado em tecnologia, nessas novas formas de trabalho, para os nossos colaboradores, milhares de colaboradores. Passados três anos, hoje a gente já está chegando ao Think200, são 200 horas. Ano passado, nós chegamos a 131 horas para os profissionais que a gente chama de interação com mercados e com clientes e 80 horas médias para os profissionais da IBM em geral. E a gente tem um desafio para esse ano que sejam 200 horas. Então, isso dá a ideia da dimensão da necessidade de aprendizado dos profissionais para que eles estejam capacitados para tirar proveito da tecnologia. A segunda dimensão é a cultura. A cultura do aprendizado contínuo, a cultura de que não existe mais silos, a cultura mais horizontal, onde você tem conhecimentos de várias dimensões e tenta aplicar esses conhecimentos para resolver uma problemática de negócio ou para atender melhor o seu cliente. E o terceiro é liderança que eu comentei. Você precisa de uma liderança que fomente isso, que tenha uma visão e um olhar diferenciado para o que se pode fazer com essas novas tecnologias. Hoje, como eu prometi para vocês, sobre o futuro do mercado de tecnologia no Brasil pós-crise, eu recebi nada menos do que o senhor presidente da IBM Brasil, Tony Martins, que deu uma aula de humildade, de conhecimento e de engajamento com a causa, tanto durante a crise, quanto dando para a gente aí, como vai ser um pouco do cenário. Tony, um prazer recebê-lo aqui e um grande abraço aí. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a você pela oportunidade, a todos os apoiadores que você já comentou e a todo o público que assistiu. Nós estamos aqui à disposição.